Quem abriu o placar foi o time de campo largo, aos sete minutos do primeiro tempo. Após um bate-rebate dentro da área, a bola entrou e o juiz marcou 1 a 0 para os visitantes. O União reagiu cinco minutos depois, com Vandinho, após uma cobrança de falta. Final da primeira etapa, 1 a 1. O segundo gol só saiu aos 28 minutos do segundo tempo. Marcelo Regis entrou e aproveitou a cobrança de escanteio, 2 a 1. Após o gol, o time do campo largo tentou igualar o marcador, mas a bola não entrou e o final ficou em 2 a 0 União no estádio Anilado. O resultado mantém o time na segunda colocação em nove jogos. A equipe do técnico Rafael Andrade fez 16 pontos, venceu 4, empatou outros 4 e perdeu 1. O time beltronense entra em campo novamente pela semifinal, no próximo sábado, em Apucarana, contra o time da casa.